Música Atenção do Minasso de Pato Branco Sim, Pato Branco, o Pato Branco, Pato White Duck, Pato Branco Aqui é o Alcemar, eu tenho um recado muito importante pra você Porque eu, o Alce, eu vou estar por aí, viu? Música Sim, vai ser no dia 1º de julho, lá no Clube Pinheiro Sábado, às 21h, Alcemar e a Mascara Perdida Sim, a peça do Alcemar, Alcemar e a Mascara Perdida, a melhor peça do mundo Que nunca ninguém viu, a melhor de todas E os antecipados você encontra na Panificadora Itália E no site ingressonamão.net.br Lembrando que antecipados é aquele valor mais gostoso Ingresso garantido, cadeira cativa, cadeira garantida Então não esqueça, iluminati, Alcemar e Pato Branco no Clube Pinheiros Dia 1º de julho, às 9h da noite, num sábado Cabe gol!